A queda no aluguel de imóveis e a inadimplência não influenciaram o segmento específico de luxo, mas ainda assim, quando há dívida, a regra é a mesma aplicada para imóveis básicos. Depois da notificação, a ação de despejo pode ser feita em um prazo de 15 dias. Imóveis considerados de alto padrão são exigências de muitos clientes que estão dispostos a pagar mais caro em busca de conforto. Empresas, embaixadas, pessoas com rendas altas e prestadores de serviço são os que mais procuram casas ou apartamentos de luxo. O Brasil, hoje, ocupa no mundo, em termos de bilionários, a nona posição mundial. Nós estamos à frente de países como França, Canadá, Itália e até o Japão. Mas, independentemente de ser um imóvel básico ou de luxo, pela legislação brasileira, o procedimento de aluguel é o mesmo. O perfil de quem aluga também não altera o trâmite. O contrato deve ser firmado com tempo de permanência, valores, multas e juros, em caso de inadimplência. Atraso no pagamento de aluguel pode resultar numa ação de despejo num prazo de 15 dias depois de notificada a desocupação do imóvel. O entendimento passou a valer a partir de 2010 com a Lei 12.112, que alterou alguns detalhes da Lei 8.245, conhecida também como Lei do Inquilinato. Ela trata dos imóveis urbanos. A questão de quem vai alugar, seja um particular, seja uma empresa ou seja até mesmo uma representação diplomática, a lei não trata nesse sentido. Especificamente no que diz respeito às embaixadas, aos órgãos diplomáticos, eles têm algumas imunidades que, eventualmente, nem em um processo de execução, elas precisam ser respeitadas. Mas, de um modo geral, o procedimento é o mesmo. Não existe um levantamento específico sobre o índice de inadimplência de aluguel de imóveis de luxo. Mas o vice-presidente do Sindicato de Habitação do Distrito Federal garante que, para este mercado, não existe crise. É um segmento muito fechado. É um segmento de baixíssimo risco. É um segmento em que a economia, ela geralmente não influencia muito. Porque a pessoa que tem muito recurso, ele diversifica o seu investimento.